Amanhã eu tenho prova de biologia, é assim, pra mim, particularmente, é a pior prova, porque eu sempre fico muito nervosa, então vou dar uma revisadazinha, porque eu faltei nas explicações, nossa, gente, um boleiro. Oi, oi, jovenzinhos, o vídeo de hoje é um pouco mais diferente do que eu costumo trazer por aqui, é mais focado no history vlog, mais uma rotinazinha também, e vou mostrar pra vocês um pouco de como é quando eu tenho provas na escola. Comecei gravando esse vídeo no domingo, já que eu teria prova na segunda. Jovenzinhos, tô aqui ainda fazendo o trabalho, ó, já terminei de escrever, fiz as margens aqui também, já fiz a capa, e eu estou assistindo Juliana Braga, que eu sou simplesmente apaixonada pelos vídeos dela. E agora eu vou só grampear tudo, e gente, olha o meu grampeadorzinho, que coisa mais fofinha. Eu comprei ele na Shein, sabe? Ele é muito pequenininho, compacto, só que eu nem levo ele pra escola, eu fico com ele aqui em casa mesmo. Com uns grampinhos também pequenininhos. Aí eu vou grampear aqui tudo pra gente já terminar o trabalho. Esse era um trabalho de investigações que a gente precisava terminar e entregar na segunda-feira, então já estava terminando o meu. E está aqui o meu trabalhinhozinho. E agora eu vou fazer algumas atividades sobre a classificação dos seres vivos, que é isso que vai cair na minha prova. E é isso. Vamos ver como que está aí. Eu acredito que eu encontrei o meu melhor método de estudos, que é fazendo atividades. Então eu pesquisei sobre o tema, o professor falou que o tema seria sobre a classificação dos seres vivos e tudo mais. E eu faltei muito em muitas aulas dele de explicação, então eu me senti prejudicada. Mas tudo bem, então fui lá resolver. Como é uma matéria assim, que a gente começa a estudar desde o ensino fundamental, tinham coisas que eu já sabia, né? Eu fiz uma atividade aqui, e de 10 questões, eu errei 3. Mas eu nem sei isso. Agora eu acho que eu assisti uma videoaula pra ver se me dá uma... né? Porque eu realmente não sei nada. Meu Deus, e eu preciso dormir, já são 22, 24, porque amanhã eu tenho que acordar tipo 5 da matina. Porque eu tenho que lavar meu cabelo ainda, pra eu ficar mais calma, porque se eu acordar muito do horário vai ser pior, sabe? E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que foi esse conjuntinho, gente, que eu comprei em São Paulo de moletom É a melhor coisa para dormir Nossa, ele é muito quentinho E dá até pra sair com ele, que ele é muito lindo Ele não é esse tom que tá aqui Ele é mais claro um tiquinho, sabe? Ele tem um tom de marrom É tipo nesse tom aqui agora E aí eu vou colocar aqui Porque tá frio e eu tô com fome Eu quero jantar E aí Tá frio e eu tô com fome E aí agora eu vou assistir aqui o podcast E aí jantar, meus amores E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu fiquei muito atrasada Mas o bom É que ontem Eu já deixei tudo arrumado Então hoje era tipo assim Vestir minha roupa Eu ia acordar mais cedo Pra eu colocar o lado do meu cabelo Não consegui Ontem eu estava nos planos Já dormi mais cedo Pra eu conseguir acordar mais cedo Do que acordar umas 5 da manhã Só que, gente Eu fui dormir Era tipo Quase meia noite, entendeu? Porque eu ainda tive que tomar o banho Arrumar as coisas aqui Então eu não consegui Mas é isso Deixa pra próxima, né? Aí agora eu já vou pra escola E assim Hoje é o dia da prova de biologia Senhor Seja o que Deus quiser Eu vou fazer uma excelente prova Vocês vão ver É isso Vou passar minha hidratante labial Ainda bem que eu jantei ontem Porque não vai dar nada Vai dar tempo de comer nada aqui agora E se não eu ia ficar com fogo Mas é isso Aqui no restaurante com meu pai, que eu ia pegar meu café porque eu não gosto de comer arroz em fim de manhã, sabe? Porque quando eu cheguei em casa eu chego querendo almoçar. E aí eu recebi o resultado da minha prova de matemática. Tirei tanta garrafa, graças a Deus. E aí agora eu não sei se vai ter de biologia hoje porque faltou uns alunos. Dando aquela revisada no trabalho antes de entregar e queria mostrar pra vocês. Gente, eu me superei nessa capa, tá? Enfim, só que o problema é que transcreveu, não é transcreveu, a caneta ficou aparecendo na outra parte da folha, né? O grande problema é esse. Mas fora isso, tudo dentro dos conformes. Olha como que ficou lindo. Tomara que eu tire total, né, meus amores? Porque tem chance de não tirar total ainda, mas eu me superei. Foi a melhor capa que eu já fiz, eu acho. Cheguei em casa, já fiz isso até só ter meu cabelo com minha cabeça, fica doendo quando eu fico com coque por muito tempo. E gente, fiz a prova de biologia, graças a Deus. Ele ia deixar a prova pra amanhã, vocês acreditam? Mas não, a gente deu grito, falou pra fazer hoje mesmo, pra já ficar livre. E aí, a prova valia 13 pontos, eu tirei 10. Tava assim, primeiro eu li, achei difícil, porque eu não estava nem dúvida nenhuma, só que aí as últimas foi exatamente as questões que eu fiz ontem. Então, as últimas eu sei que eu acertei. Aí, as primeiras eu fiquei com os dúvidas e foi isso que eu errei, eu acho. E é isso, aí eu tirei 10, graças a Deus, meus amores. E também recebi o resultado da minha prova de matemática, hoje eu tirei 10 também. Total, no caso, porque valia 10. Recebi o resultado da minha prova de química, tirei total também. Do resultado de geografia, tirei total também. Até agora, todas as provas que eu recebi, tirando essa de biologia, eu tirei total em todas. Menos biologia, né, que eu tirei 10. Então, coloque um total, porque as outras são mil e um 10, então eu tirei 10. É isso. E aí, eu tenho que lavar meu cabelo hoje, só que agora eu vou aproveitar pra gravar um vídeo, e aí, nesse vídeo, eu já vou me arrumar e eu tenho que ir pro restaurante do meu pai pra eu ficar lá hoje. O dia inteiro que minha mãe não tá lá. Ai, gente, eu tô assim, cansada, com sono. Porque esse ano de semana foi bem corrido, que teve quadrilha lá no restaurante do meu pai também. Aí a gente arruma tudo e tudo mais. Mas é a vida, né? E é isso. Vou lavar meu cabelo também mais tarde, um pouquinho. Porque tá impossível sobreviver com ele assim. Tentar reagir, né? Já almocei também, tá tranquilo. É isso, jovenzinhos. É, eu amei gravar esse vídeo pra vocês. Eu estou muito feliz com o resultado da minha prova, porque eu realmente fico muito nervosa quando é prova de biologia, que eu acredito que eu tenho um pouco mais de dificuldade do que as outras matérias, sabe? Mas, fui muito bem. E por incrível que pareça, eu errei na prova a mesma, tipo, o mesmo tanto que eu errei nas atividades que eu fiz em casa. Vocês lembram que de 10 eu errei 3? Então, de 13 pontos eu tirei 10. Então, acredito que esse método de ensino me ajudou bastante. E acredito que se eu tivesse estudado desde o comecinho mesmo, desde o começo, que ele já começou a aplicar essa matéria, eu teria gabaritado. Mas é a vida, eu fiquei feliz, porque eu senti que eu realmente tirei 10 por mérito meu mesmo, sabe? Porque eu não colei nem nada, gente. Porque eu sou péssima pra colar, então nem tempo. Então, realmente, essa foi a minha nota, sabe? Então, nessa prova, as questões que eu acertei era porque eu sabia mesmo e as que eu errei era porque eu não sabia. Porque as questões que eu sabia, eu tinha certeza daquilo que eu estava marcando. Eu não fiquei em dúvida, nem nada. As que eu fiquei em dúvida mesmo eram as que eu realmente não sabia. Então, eu tô feliz com o meu resultado. Porque no primeiro bimestre foi bem triste, sabe? Por pouco, eu não fiquei de recuperação. Seria a minha primeira recuperação, gente. Sério, eu tô no segundo ano do ensino médio, imagina. Mas, enfim, o importante é que eu fui muito bem e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!